A Lua Clareando toda a mata, clareou meu coração O luar é tão bonito, derramando pelo chão Parece que a claridade tem medo da escuridão A Lua vem saindo, clareando a escuridão Clareando toda a mata, clareou meu coração O luar é tão bonito, derramando pelo chão Parece que a claridade tem medo da escuridão O silêncio da noite parece eterno e profundo E o vento tem medo quando chega do mar E as águas dos rios vão crescendo com a lua E as ondas se agitam batendo no mar E as ondas se agitam batendo no mar A Lua vem saindo, clareando a escuridão Clareando toda a mata, clareou meu coração O luar é tão bonito, derramando pelo chão Parece que a claridade tem medo da escuridão O silêncio da noite parece eterno e profundo O silêncio da noite parece eterno e profundo E o vento tem medo quando chega do mar E as águas dos rios vão crescendo com a lua E as ondas se agitam batendo no mar E as ondas se agitam batendo no mar E as ondas se agitam batendo no mar E as ondas se agitam E as ondas se agitam E as ondas se agitam Aplausos